Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. O presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que disciplina os processos de prorrogação e relicitação de contratos nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. A iniciativa atende projetos que fazem parte do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. E ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen traz mais informações para a gente. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. O objetivo da medida provisória é retomar a credibilidade do país no cumprimento de contratos, dar segurança jurídica aos servidores públicos, aos gestores públicos e criar condições para os investimentos em infraestrutura. A MP das concessões estabelece que as obrigações contratuais assumidas na licitação devem ser cumpridas e que os lances vencedores devem ser honrados. Também determina que apenas os contratos com alto nível de cumprimento de indicadores podem ser renovados. Os concessionários que não conseguirem cumprir os contratos poderão devolvê-los à União, que então fará uma nova licitação. A medida provisória também fornece os parâmetros para a renovação e retomada de concessões, dando mais segurança jurídica aos gestores públicos perante os órgãos de controle. Essa medida provisória das concessões deve ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Boa noite para você. 2016 marca os 75 anos de criação da Justiça do Trabalho e os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Nestas sete décadas, os brasileiros tiveram muitas conquistas. Para lembrar essa data, um seminário está sendo realizado hoje e amanhã na sede do TST em Brasília. E o presidente Michel Temer participou da abertura. Ao completar 75 anos, a Justiça do Trabalho representa uma das grandes conquistas dos trabalhadores brasileiros. Ela foi criada em 1941 pelo ex-presidente Getúlio Vargas, dois anos antes da promulgação da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Assim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. A CLT é o principal conjunto de leis no país que disciplinam as relações entre os patrões e os empregados, como por exemplo, férias remuneradas, décimo terceiro, salário mínimo e jornada semanal de trabalho. Esta e outras histórias estão sendo lembradas e discutidas em uma série de eventos em Brasília. Nesta quinta, o TST abriu as portas para comemorar as sete décadas do tribunal com o lançamento de um selo comemorativo e de um livro chamado Tribunal Superior do Trabalho 70 Anos de Justiça Social. É muito importante nós, ao passarmos 75 anos e comemorarmos essa data, pensar no que foram esses anos e fazer uma reflexão de como nós podemos melhorar a Justiça do Trabalho, no meu modo de ver, a mais bela das justiças, porque trata de cuidar da relação entre capital e trabalho e a gente sabe que o trabalho é onde as pessoas organizam as suas vidas. O TST é o principal órgão da Justiça do Trabalho no Brasil e tem como função uniformizar as decisões trabalhistas. É formado por 27 ministros que são escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e recebeu uma condecoração, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Temer afirmou que todas as reformas que estão sendo propostas pelo governo têm um único objetivo, reduzir a massa de desempregados no país que chega a 12 milhões de pessoas e que a atualização das leis trabalhistas pode garantir a retomada do crescimento econômico. Nós temos, norte claro, a reconstrução nacional, o diálogo, a pacificação do país. Em meio às corajosas reformas que, com o apoio do Congresso, estamos levando adiante, perseguimos meta fundamental, que se resume, na verdade, a uma palavra, emprego. Mas para criar empregos, para gerar prosperidade, para que as famílias possam sentir-se amparadas em seu desejo de uma vida melhor, é que estamos empenhados na construção deste país renovado. O Conselho Monetário Nacional liberou nesta quinta-feira a contratação de novos empréstimos por estados participantes do Programa de Ajuste Fiscal. O CMN também aumentou o limite de operações de crédito para os estados que não fazem parte do Programa de Ajuste, de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,7 bilhões. Segundo o Conselho, a reabertura para novos empréstimos é compatível com o limite de cálculo pelo Tesouro Nacional para o ano que vem, aliás, para o ano, que é de R$ 20 bilhões. A decisão do Conselho Monetário Nacional é para ajudar os estados a pagar compromissos assumidos em contratos. O próximo domingo, 27 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E hoje, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro, divulgaram dados sobre a doença. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. E como os sintomas podem ser confundidos com outras enfermidades comuns na infância, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. Quando começaram a aparecer manchas no corpo do Pedro Lucas, de 7 anos, a mãe dele ficou preocupada. Juliana levou o filho a um hospital em Macaé, no Rio de Janeiro, onde mora. E o diagnóstico foi leucemia, ou seja, câncer na medula óssea. O tratamento já dura oito meses e a criança deve passar por um transplante de medula em breve. Oito meses de tratamento já, assim, está quase no final, só que assim, ele tem indicação para transplante, né? Só que ele já conseguiu doador, aí só está esperando chamar mesmo. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil e a segunda causa de óbito nesse grupo, atrás apenas de acidentes e mortes violentas. Só no ano que vem, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 12.600 novos casos na faixa etária de 0 a 19 anos. E como os primeiros sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns na infância, o diagnóstico precoce pode ser decisivo para aumentar as chances de cura. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Inca e o Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, faz um panorama sobre os casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Pela primeira vez, é possível estimar a taxa de cura para o câncer em crianças e adolescentes no país. Na faixa etária de 0 a 19 anos, a taxa de sobrevida é de 64%. Os índices são mais elevados nas regiões sul e sudeste do que no centro-oeste, nordeste e norte. Os dados mais recentes indicam que em 2014 foram 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil no Brasil. A leucemia representa o maior percentual de incidência, seguida dos linfomas e tumores do sistema nervoso central. Segundo o Inca, o percentual de cura do câncer em criança é maior do que em adulto. São vários desafios. O primeiro desafio é que a criança chegue ao centro de tratamento com a doença numa fase mais inicial. Hoje em dia, nós recebemos muitas crianças com tratamento já com uma doença muito avançada ao diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante. Para isso, então, é necessário que haja acesso, maior acesso aos serviços de atenção primária, que a rede funcione melhor de atenção primária, secundária, terciária. Com essa reportagem, o repórter NBR desta quinta-feira termina. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.